Música Gente, esse fuso às vezes Hoje eu acordei 6 da manhã Aqui Que seria meia noite no Brasil E aí, enfim Por mais que a gente durma muito, é muito estranho Tipo, 6 horas parece que não Mas faz muita diferença Olha a cara que eu fico O olho vermelho de cansaço Mas tem que aproveitar, né A gente almoçou Já estamos em Bodrum E queria falar um pouquinho da capa dóce Pra vocês, que eu acabei mostrando bastante coisa Enfim, é que até Curtir a viagem Dar dica, enfim Às vezes é muita coisa fora o fuso, né Então eu preferi chegar aqui e falar tudo com calma Algumas dicas Por exemplo Precisa de guia turístico? Nós optamos pegar um guia turístico Que falava português Mora lá Ele fala português muito fofo Muito querido Com o inglês você se vira em qualquer lugar do mundo, né Mas a gente preferiu pegar o guia Porque, por exemplo A gente foi no museu Ele conseguia explicar tudo pra gente em português E, enfim Foi muito mais fácil Às vezes até Dependendo do restaurante Ele até nos ajudou Porque O inglês, querendo ou não É diferente Enfim O Ju fala super fluente Eu já Entendo Mas na hora de falar Às vezes me embolo E Ele foi muito útil Porque ele falava turco, né Então Foi muito bom Essa experiência Ele é um fofo Um querido Com o inglês dá pra se virar Como eu falei pra vocês Em qualquer lugar do mundo Mas Foi ótimo ter pego esse guia Justamente pra ele falar português Explicar curiosidades Muitas coisas que, assim Enriquece, sabe A gente descobriu um monte de coisa Visitava cada lugar E ele falava um pouquinho de cada lugar Ele explicou Que é Capadoce Antigamente Era um lugar De vulcões E como que chegou até onde chegou E no século IV Tinha tal coisa Enfim Foi muito bacana mesmo Sobre receptividade Eu nunca tinha viajado aqui Pra Turquia, né Eu achei todo mundo Muito incrível Muito A recepção que a gente teve Então No primeiro hotel Foi, assim Surreal O carinho O cuidado Tudo Desde a hora Que a gente pisou no hotel Que a gente chegou Era quase 4 da manhã Tinha alguém pra recepcionar Até Sério Eu lembro um dia Que o Ju pediu coca E eles falaram assim Ó, a gente não tem agora No momento Mas a gente tá indo providenciar Pra vocês E tal Não sei o que Uma coisa pequena Que parece pequena Mas assim Poderia simplesmente falar Ó, tá em falta Não consigo Que acabou acontecendo No segundo hotel Mas Não com coca, né Foi com outra coisa Mas assim Você vê A vontade Que eles têm Sabe Eu achei isso muito legal De te fazer bem De fazer uma experiência Diferente Pra você guardar aquilo Pro resto da vida O segundo hotel Eu achei lindo Maravilhoso Perfeito Impecável Tudo também Desde o atendimento Não é igual ao primeiro Mas assim Lindo Você entra lá Parece que você tá Nas nuvens De tão maravilhoso Mas tem essa diferença Assim De Atendimento E A única coisa É assim Um hotel é bem maior Que o outro O museu é muito maior Do que o É Coza ou Cava Vamos Coza Eu sempre confundo os dois Coza O Coza É bem menorzinho Não tem piscina Tal Não sei o que O outro já tem a piscina Tem umas fotos lindas Que depois eu quero postar Pra vocês E O único diferencial É isso Que no final Faz muita diferença Um é muito lindo De vista O Coza também É maravilhoso Mas o museu Gente Sério surreal Esse é o nosso quarto Aqui em Bodrum Já tem uma leve baguncinha Mas queria mostrar Essa sacada Bodrum é um lugar Que eu não conhecia Pera Eu tô me achando também Mas juro Olha esse mar Ai Jesus Pera Amor Me ajuda Olha essa sacada Que lugar maravilhoso Sério Eu não dou vontade De ir embora E na Turquia Eu sentia que a noite Também fazia muito frio Aqui não É quente o tempo todo Tanto que eu vim de blazer Já morri de calor Por isso que eu tava De roupão agora Vou colocar um biquininho Talvez a gente desça Pra piscina Falei na Turquia Mas falei besteira Na capa doce Aqui em Bodrum Já é muito mais quente Aqui a gente tá bem no arzinho Tô conseguindo ficar de roupão Mas a gente desceu Pra almoçar Meu Deus Bem quente Bodrum acaba sendo Uma outra vibe Querendo ou não Um lugar de praia Diferente E tô conhecendo Aqui agora O hotel é lindo Maravilhoso Vou mostrar Algumas coisas Pra vocês Vou me trocar Acho que a gente vai descer Pra piscina Fazer alguma coisa E aí vou compartilhando Alguns momentos Essa é a parte Aqui do hotel Que tem umas cabanas Que são um pouco Mais privadas Olha aqui o mar Que delícia Amor, quero muito Descobrir o que é isso Amarelo Amor, você tá andando Eu achei muito legal Tinha um cara Andando com isso Queria descobrir O que é Se é um pedalinho Elétrico Talvez Olha isso Quem pensou que não Trouxe meu gama Está muito enganado Olhem só quem veio comigo Na minha mala Que eu amo de paixão Pode estar frio Pode estar calor Pode ser qualquer época Do ano Não largo mão De jeito nenhum Porque ele me ajuda muito A cuidar do meu cabelo Olha aqui Minhas franjinhas novas Eu adoro mostrar pra vocês Porque é um resultado Muito incrível Muito real Tô cheia de cabelinhos novos Cabelinhos fortes Unhas saudáveis Por mais que eu use A unha de gel Eu sinto que fortalece muito Até soltei pra vocês Verem o brilho O quanto ele deixa Forte e saudável Meu fio Ok Eu amo De paixão Desde sempre Duas gaminhas por dia Como vocês sabem Meu cabelo já é outro Olha isso aqui Sério O volume que dá Como o cabelo fica bonito O fio Como fica diferente Conto as horas Pra chegar meu momento Gummy do dia Do tanto que eu amo E como vocês sabem Eu tenho um cupom de desconto Vocês só encontram Um gummy no site oficial Que eu tô deixando Tudo aí na tela E aqui também No link Pra vocês arrastarem Pra cima Tá Tchau 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 Tchau